Vai um cafezinho aí? Dificilmente alguém não gosta, né? É inverno ou verão, sempre um café cai bem. Mas o que pouca gente sabe é que através de uma simples xícara de café, dá pra saber muita coisa. Bora tirar a prova com a galera aqui do centro. Pedro, meu querido, curte café? Pra caramba. A galera é teu costume de tomar café durante o dia, assim, várias vezes? O máximo que eu posso. Gosta de café, cara? Bastante. Qual é o teu nível de dependência do café no teu dia? Nossa, é muito alto. Sério? Toma muito café? Vai demais toda hora. Como é que é o teu café? Forte, é fraco? Forte, sem açúcar. Sabia que o café tem muitas outras missões nessa terra do que simplesmente só te deixar ligada? Não, quais seriam? Cara, antes de qualquer coisa, o que tu tá enxergando aqui dentro? Um monte de nojeira. Parece um eclipse. Um eclipse? Sim. Nossa, ela começou a ver coisa que não sei, ela já viu um sol e um eclipse aqui dentro. Tu sabia que tem muito mais do que os teus olhos conseguem enxergar nessa sujeira toda? Tipo? Não sei também. É tipo assim, as coisas que vão acontecer no futuro da tua vida. Certo. Eu senti agora aqui um futuro promissor. Olha, conquistas, realizações, sucesso. Tá vendo tudo isso aqui dentro? Cara... Eu tô procurando, mas não consigo achar. Que tal isso aí, mano? O que tu gostaria de saber agora, se eu pudesse te dizer, olhando pro teu café, pra tua baba no café, o teu futuro? O que tu gostaria de saber? Se eu vou passar na faculdade. Boa. Uma mulher gostosa. Bom, onde é que tu viu isso? Naquele... Tô procurando ali. Aquele pozinho desse... Ah, aquele cantinho ali. Aquele cantinho ali, ó. Parece brincadeira, mas muita gente lê o futuro, dilemas e até questões amorosas através da borra do café. É a cafeomancia. E até de maneira diferente. Vamos ler o café? A cafeomancia é a arte de ler o destino na borra do café. Tá. Porque o café árabe, ele tem um fetil diferente. Ele é muito parecido com o café de chaleira aqui dos gaúchos. Ele não é coado. Então é água e pó. E eu leio essas imagens que se formam na porcelana. E eu posso fazer previsões de tudo que é coisa, tipo assim, ah, sei lá, quer saber do meu time, do meu trabalho, do meu namoro? Sim, é possível fazer as previsões referentes à pessoa que tomou o café. Ah, eu não posso, tipo assim, tentar saber de um terceiro. Pode, até pode. Mas, basicamente, o café, ele vai falar do teu destino. Mas, óbvio, que sempre, por exemplo, meu filho, meu marido, sempre dá pra gente pegar alguma coisa. Ele indica onde é que a pessoa tá falhando. E onde é que ela poderia melhorar pra ter resultados diferenciados daquilo que ela quer. Quero botar muito dinheiro, felicidade. Vai, vai. Põe dinheiro aqui dentro. Felicidade. O que mais bota aqui dentro? Amor, felicidade. Vamos botando aqui dentro tudo aqui, ó. Amor, felicidade, dinheiro, sucesso, viagens. Viagens, viagens. Comi minha previsão. Toda. E quase me engasguei com minha previsão agora. Pois é, isso que sobrou aqui significa também alguma coisa? Isso que sobrou aqui é que vai me dizer, tanto na xícara quanto no pires, vai me dizer exatamente o que tu tá passando hoje e pro futuro. É assim, ó, no momento que tu decidir por um caminho, esquece o outro. Porque senão dentro de ti vai ser um sofrimento. Tu é de algum signo duplo? Tu é de gêmeos? Não, eu sou libra. É duplo? É duplo. Das duas, uma. Ou ela me conhece faz uns 31 anos da vida, ou alguém falou pra ela alguma coisa, ou ela é um fenômeno. Ih, cara, é melhor parar por aqui. Porque enquanto eu fico sabendo do meu futuro, você segue aí vendo o Masba.